Nós somos os três reis Nós somos os três reis Guiados por uma luz E trouxemos três presentes Para o menino Jesus Nós somos os três reis Que vimos do oriente Trazer as boas festas Com paz para toda a gente Nós somos os três reis Guiados por uma luz Adoramos Deus menino Que se chama Jesus Nós somos os três reis Voltas a Arigas Pai Também o Belchior O veio adorar Nós somos os três reis Guiados por uma luz E trouxemos três presentes Para o menino Jesus Guiados por uma luz 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 Guiados por uma luz